Professores de educação básica da rede pública já podem se inscrever nos cursos de licenciatura do Plano Nacional de Formação de Professores. Vão ser quase 40 mil vagas em 2014. Esta professora de ensino fundamental fez um curso de formação de professor nível médio, o antigo magistério, há 18 anos. Agora está de volta aos bancos da escola, desta vez como aluna. Ela está fazendo licenciatura no curso do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR, e já está cheia de expectativa. A experiência desse curso em relação à base teórica vem realmente a fortalecer os nossos ganhos futuros, porque o que a gente vem fazendo hoje é muito do tato. Então essa formação vem justamente a aperfeiçoar, a capacitar o profissional em busca realmente de uma educação melhor, visando a qualidade. Para fazer o PARFOR, o educador precisa estar em exercício da atividade vinculada a uma rede pública, estadual, municipal ou do Distrito Federal, e não ter curso de licenciatura. A formação tem duração de 4 anos, com carga horária mínima de 2.800 horas e ainda 400 horas de estágio supervisionado. A Universidade de Brasília é parceira do Ministério da Educação nessa formação. Esse é um compromisso da Universidade de Brasília em focar a formação de professores, sabendo da importância disso para a melhoria da educação. Nesse sentido, os professores que montam os cursos, os programadores das disciplinas, eles têm como desafio criar um curso especialmente voltado para esse público, que já é um público profissional. Eles já são professores, eles já têm experiência de regência na sala de aula e voltam para a condição de alguém que está em formação, mas é alguém que tem muita experiência. De acordo com o Ministério da Educação, de cada 100 crianças que entram no ensino básico, apenas 26 completam essa educação. O desafio do PAFOR é formar e atualizar esses professores para que a escola fique mais atrativa e consiga segurar essas crianças em sala de aula. O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PAFOR, foi criado em 2009 e tem hoje cerca de 58 mil professores em formação. Para 2014, serão oferecidas quase 40 mil vagas. É preciso investir na qualidade da educação e qualidade da educação significa professor bem qualificado, professor bem formado. E o PAFOR oferece essa chance. Então é muito importante que as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação conheçam o PAFOR, conheçam o potencial que tem o PAFOR nessa interlocução entre União, Estados e Municípios, de trabalharmos todos juntos pela qualidade da educação no Brasil. A inscrição dos educadores nos cursos de licenciatura vai até o dia 13 de janeiro. Mais informações na página da CAPES.